O prédio está em situação precária. Aqui funciona a escola estadual de ensino médio Marluce Massariol. Banheiros sem manutenção, salas de aula deterioradas e sujas. Neste canto da escola, carteiras sucateadas. A sala destinada ao laboratório de química parece mais um depósito com livros jogado pelo chão. O material para uso nas aulas está estragando e até o microscópio está quebrado. Como vocês observaram, isso aqui é o teu dinheiro e o meu dinheiro que está desperdiçado aqui nesses reagentes químicos estragados, nos produtos tudo encaixotado, porque infelizmente é o que monta uma escola, entendeu? Mas ela acha que a escola é automática, que se a gente apertar um botão ela vai ligar, ela vai se varrer, ela vai dar aula. E o microscópio quebrou, se eu não me engano, foi porque um professor deu a louca e trouxe a turma para cá e acho que foi ligar o microscópio e ligou em 220 e o microscópio é 110. Indignados, os alunos foram às ruas reivindicar. Todos os ventiladores de algumas salas estão quebrados, as tinturas estão péssimas, o odor do banheiro é horrível e tem muita pichação na escola. Até a limpeza da escola é feita pelos próprios estudantes. Chegamos todos os dias, 2h45 alguns alunos mais cedo, revezamos as tarefas, uma turma fica com uma sala, outra turma fica com outra, tem as limpezas do pátio. O diretor eleito pelos alunos foi exonerado no final do ano passado. Por problemas burocráticos, somente agora a Secretaria Estadual de Educação irá nomear um novo gestor para a escola. A questão da exoneração do servidor é porque ele passou pela uma eleição e esta eleição venceu. No momento que a eleição vence, que são dois anos de mandato, automaticamente o diretor é ou a diretora é exonerada. 除. Obrigado. Obrigado.